Eu não tô nem aí, não tô, não tô nem aí Passando a piroca nela Passando a piroca nela Passando a piroca nela Passando a piroca nela Não tô nem aí Passando a piroca nela Passando a piroca nela Não tô, não tô nem aí Passando a piroca nela Passando a piroca nela Ela é feia de cara, bonita de bunda Feia de cara, bonita de bunda E tem o que falar na mídia Não tô nem aí Ela é feia de cara, bonita de bunda Passando a piroca nelato Passando a piroca nelato É o R15, caralho Eu não tô nem aí Passando a piroca nelato Passando a piroca nelato Passando a piroca nelato Passando a piroca nelato Não tô nem aí Não tô nem aí Passando a piroca nelato Passando a piroca nelato Não tô nem aí Passando a piroca nelato Passando a piroca nelato Ela é feia de cara, bonita de bunda Feia de cara, bonita de bunda Ela é escuro em que o que gente machuca Feia de cara, bonita de bunda Feia de cara, bonita de bunda Feia de cara, bonita de bunda E tem o que falar na mídia Ela é escuro em que o que gente machuca Feia de cara, bonita de puta É dos curiquinhos e gente machuca Não tô nem aí Ela é feia de cara, bonita de puta Bastana piroca lela Bastana piroca lela Não tô nem aí Bastana piroca lela Bastana piroca lela Bastana piroca lela Não tô nem aí Bastana piroca lela Caralho, caralho